Pessoal, vou falar de coaching de emagrecimento em casal. Por quê? Se eu tenho um casal obeso, não adianta eu atender a mulher que o marido é o sabotador. Ou se eu tenho um rapaz, não atender o rapaz que a mulher é o sabotador. Por quê? Porque eu tentei fazer isso, não deu certo. E como aqui em casa o êxito é muito grande, vocês vão ver a foto, juntando eu e meu marido mais de 80 quilos eliminados, só trabalho se o casal for obeso ou casal. E para isso eu tenho descontos, é claro, porque o processo, todo mundo sabe que é um valor alto. Então, eu quero que as minhas fotos com meu esposo, que nós somos cases de sucesso, mostrem para vocês, por que é um sucesso? Porque a alimentação muda. E não adianta eu fazer alimentação com a nutricionista e o meu marido comer cheeseburger com batata frita, se eu tenho vício nisso. Embora nós vamos trabalhar o vício, vamos trabalhar as estruturas de vício no processo de coaching de emagrecimento, vamos trabalhar o vazio existencial, vamos trabalhar a compulsão alimentar e vamos trabalhar os 26 sabotadores de emagrecimento. Isso vai ser trabalhado. Mas se o meu marido for o meu sabotador ou a minha esposa, então eu gosto de trabalhar o casal. Fora que eu trabalhar no casal, o relacionamento de vocês vai melhorar, porque eu acabo trabalhando coaching de relacionamento indiretamente. E eu também sou case de sucesso. Eu e meu marido somos aquele casalzinho apaixonado de oito anos e meio atrás. A gente namora, a gente é apaixonado e temos quatro filhos, três filhos da relação e o meu filho da primeira relação que ele considera como filho. Então é possível.